Oi gente, tudo bem? Olha de quem é o vídeo hoje, olha de quem é. Olha a cara de sem-vergonha dela, né Alegria? Olha a preguiça. E hoje o vídeo é de resenha deste xampuzinho aqui. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma resenha aqui no canal. Quanto tempo eu não faço resenha, né? Só que hoje a resenha não é de produto pra mim, nem de produto pra Nalu, é de um produto que eu estou usando com alegria. Então, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você deve ter um cachorrinho aí em casa. Então, já comenta aqui, coloca aí o nome do seu bichinho. E essa que vocês viram aí no comecinho do vídeo é Alegria, nossa cachorrinha. Ela é uma shih tzu. E a pelagem dela, gente, é mesclada. Ela tem o pelo marrom, branco e preto. Esse xampu aqui, que eu vim trazer a diquinha pra vocês, é da marca Pet Clean. Então, ele é um xampu e condicionador, ó. É um produto 2 em 1, tem o pH neutro. E ele tem isso aqui, ó, que eu achei super legal e foi o que me deixou curiosa. Que é esse daqui, ó, branqueador óptico. O que que é isso? Isso daqui, gente, ele vai ajudar a manter o pelo do cachorro mais clarinho, né? Mais branquinho e tal, pra não deixar o pelo amarelado, os cachorros que tem pelo branco. A Alegria, ela não é toda branquinha, como vocês viram aí no vídeo, né? Quando ela nasceu, ela era preta e branca, somente. E aí, depois que ela foi ficando maiorzinha, o pelo foi clareando um pouco, o que era preto ficou meio marrom. Então, ela tem uma pelagem mista, assim. Ela é um pouco branca, um pouco preta e um pouco marrom. Então, vou comprar esse daqui, pra não deixar ficar amarelado a parte branca, né? Da pelagem dela. E, gente, super funciona. Dá muito certo. Eu gostei muito desse produto, ó. Pelos claros, tá vendo? Gostei muito desse produto. Ele realmente deixa bem branquinho o pelinho dela. Deixa macio. Fica fácil de pentear depois. Porque sempre depois que a gente dá o banho, a gente penteia, né? Pra deixar... Pra não fazer nozinho no pelinho dela. E é muito legal também, porque rende muito, gente. Esse daqui tem 700ml, ó. E eu comprei, como vocês viram aí no vídeo, quem viu, né? O vídeo que eu mostrei aí, o enxoval da Alegria, digamos assim. E eu comprei esse shampoo aqui antes dela chegar. A Alegria vai fazer um ano mês que vem. Estou gravando esse vídeo em maio de 2021. Ela faz um aninho em junho desse ano, né? Mês que vem. Então, tem quase um ano já que eu tenho esse shampoo, gente. Ele é gigantesco e deve estar na metade. Porque ele rende e um pouquinho só que a gente passa, ele já faz bastante espuma. E outra que a gente não dá banho no cachorro todo dia, né? E nem sempre em casa. Então, muitas vezes ela vai pro pet shop, quando ela vai tosar, ela já volta limpinha. A gente não precisa usar o shampoo. Mas é bom sempre ter, né? Porque nem sempre a gente consegue estar levando no pet shop. Então, gente, fica a dica aí pra vocês. Que vão ter um cachorrinho futuramente. Que tá começando a comprar as coisinhas pro seu pet. Gente, esse shampoo é muito bom. Rende muito e realmente funciona essa questão do branqueador. Deixa os pelos bem clarinhos mesmo, tá bom? O único ponto negativo desse shampoo, na minha opinião, é o cheiro, gente. Porque o cheiro dele é super neutro. Super neutro mesmo. Ele quase não tem cheiro. Então, sempre depois que a gente dá banho nela e usa ele, eu passo ou um hidratante no pelo dela, ou eu passo um perfume pra ficar um cheirinho. Porque esse daqui, ele é muito bom. Limpa bem, porém, o cheiro quase não fica. É um cheiro bem, bem suave mesmo. Esse é o único ponto negativo, na minha opinião, que gosta de coisinhas mais perfumadas. Mas se você gosta aí de um cheirinho mais neutro, você vai gostar bastante. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Comentem aí o nome do cachorrinho de vocês. Comentem se vocês já usaram, o que vocês acharam. Tá bom? E se quiserem mais dicas de produtos que eu uso com alegria, pode colocar nos comentários também, que eu faço mais vídeos como esse, tá bom? Um beijo, se inscrevam aqui no canal e seguem a gente também lá no Instagram. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.